ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Confusão dentro de hospital de Manaus assusta profissionais e pacientes depois de tentativa de assalto a motorista por aplicativo. Você estava aqui no corredor? Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cumpre a agenda em Manaus e assina acordos de cooperação para a preservação da Amazônia. Vamos saber quais os impactos do novo coronavírus na economia mundial e na produção industrial da Zona Franca de Manaus. Em condições precárias, os terminais de ônibus da capital estão entre as principais reclamações dos usuários. Está péssimo o banheiro lá em cima. Há ruim, teve tijuva, né? Mora tudo. Quando os ônibus passam por aí, fica água na gente. E você vai conhecer o caramuri, fruto tipicamente amazônico que agora faz parte do seleto grupo de frutas ricas em vitamina C. A edição deste sábado do Jornal em Tempo já está no ar. Muito boa noite pra você. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cumpriu a agenda em Manaus, ao lado de representantes dos Estados Unidos e assinou acordos para a cooperação de preservação da natureza. As autoridades saíram do porto de Manaus para a Praia das Lages. O percurso foi de uma hora e meia até o local. A vinda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Amazonas foi para assinar um documento que visa um acordo entre os governos para a cooperação e implementação de medidas ambientais. A Amazônia é uma região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas tem um dos piores IDHs em desenvolvimento humano do Brasil. Mais de 20 milhões de brasileiros foram deixados para trás. Uma região que não foi cuidada como deveria e é justamente essa visão do presidente Bolsonaro que traz uma preocupação de cuidar das pessoas juntamente com o tema ambiental. Segundo informações, o documento tem uma validade de três anos, mas pode ser prorrogado. Então essa ação do Estado do Amazonas, junto ao Ministério do Meio Ambiente, nesse documento também visa implantar soluções de saneamento, uma estação de monitoramento de qualidade do ar e também a realização de campanhas no âmbito da Agência Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. Resolver problemas crônicos no Estado, sobretudo com relação à questão do lixão. Todos aqui acompanham muito bem o caso que é de Parintins, que vem à tona todas as vezes em que há o festival. O acordo que prevê os programas Lixão Zero e Rios Limpos para Mares Limpos agradou aos membros da Comitiva do Meio Ambiente dos Estados Unidos, que participaram do evento. É um problema muito importante para os Estados Unidos, é um problema muito importante para o Brasil, e juntos estamos trabalhando nisso para tentar resolver o problema para o resto do mundo. Obrigada. As autoridades fizeram recolhimento de lixo na praia e conheceram projetos ambientais que tiram o lixo dos rios e fazem a chamada coleta seletiva. Para que a gente possa alcançar bons frutos, né? Para a gente que já está nessa militância. Essa é a expectativa, não é? E durante uma corrida, um motorista por aplicativo foi assaltado por dois bandidos. Um deles foi capturado pela população e quase foi linchado. No hospital, onde o suspeito ficou internado, houve correria. Correria, pânico e tiros. No hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, o tumulto se instalou. Motoristas por aplicativo queriam linchar um adolescente, suspeito de ter tentado assaltar um dos profissionais durante uma corrida. O grupo invadiu as dependências do hospital e deixou médicos e enfermeiros desesperados. Depois de ter sido agredido pela população e preso pela polícia, o suspeito foi encaminhado aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o motorista por aplicativo não registrou o boletim de ocorrência. Resultado, o jovem de 16 anos de idade foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Absurdo isso, eu volto a dizer. Justiça com as próprias mãos não vale a pena e não é responsabilidade da população. Se o rapaz já tinha sido apreendido, que a justiça tomasse conta do caso. E um caseiro de 41 anos foi preso em Manaus, suspeito de estuprar a própria filha de apenas 14 anos no Tarumã. Patrícia de Paula tem detalhes desse caso. Após a realização de alguns exames, foi verificado que a menina estava grávida e que o feto tinha algumas anomalias. Por isso foi feito um procedimento médico para a retirada desse feto. Hoje, a garota já teve alta hospitalar. Mas a delegada Joyce Coelho afirmou que o rapaz realmente confirmou que estuprou a própria filha. Recebemos um familiar trazendo essa vítima, que já estava em um avançado estado de gravidez, 25 semanas, e nos relatou que desde a infância vem sendo abusada sexualmente pelo próprio genitor. Bom, ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável e também encaminhado para audiência de custódia. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia. E o resumo das ocorrências policiais você vê agora nos giros de notícias. Um morador de rua foi morto na manhã deste sábado com pedradas na cabeça. O crime aconteceu no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Testemunhas contaram que a vítima teria discutido durante a madrugada com um outro morador de rua. Horas depois, enquanto dormia, a vítima foi atacada pelo agressor com uma pedra. Um menor foi apreendido com droga e arma na zona centro-oeste da cidade. O jovem de 16 anos foi apreendido pela Rocam, no bairro da Compensa, depois de uma denúncia anônima. Com ele, os policiais encontraram uma porção média de cocaína pura, um revólver calibre .38, balança de precisão e material para misturar a droga. E dois homens deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, depois de terem sido baleados em via pública. A tentativa de homicídio aconteceu no Conjunto Jardim Paulista, no Aleixos, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, o crime é um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Pois é, e só complementando as informações de polícia, em um levantamento feito pelo portal Em Tempo, 117 mortes foram registradas do dia 1º ao dia 31 de janeiro deste ano. No ano passado, o mês com maior quantidade de registros foi setembro, com 97 mortes aqui na capital. E você vai ver a seguir os impactos causados pelo novo coronavírus na economia mundial. A doença tem casos suspeitos em 19 países. A Zona Franca de Manaus importa 50% dos produtos da China. Será que haverá prejuízos à nossa economia? Nós falamos sobre esse assunto daqui a pouco, agora, 18 horas e 32 minutos. A Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus. Legenda por Sônia Ruberti